Olha só, Pimenta, a você e também aos telespectadores do programa Linha Dura. Nós estamos com a atriz e cantora Larissa Manoela. Ela que interpreta atualmente a jovem Maria Joaquina, a criança Maria Joaquina, na novela Carrossel, novela de grande sucesso do SBT, esse remake feito agora recentemente. Larissa Manoela, primeira vez em Uberlândia? Sim, primeira vez, estou muito feliz de estar aqui. Mas também já fiz vários shows aqui perto, na Reduta de Minas, e estou muito feliz de estar aqui. Uberlândia para você, você já chegou aqui, já passeou, conheceu um pouquinho? Já, já conheci, tem cantos maravilhosos aqui. E eu estou muito ansiosa, super feliz para o show, para ver como é que vai ser. Na verdade, eu conheço, sou do povo mineiro, né? Mas vamos ver qual vai ser a reação do povo daqui de Uberlândia. E estou muito feliz, uma cidade muito calma, muito gostosa, muito bonita também. Agora, falando no sucesso, nós já podemos esquecer da Maria Joaquina, da novela Carrossel. Para você, como é que foi interpretar esse papel? Foi muito importante para mim, foi muito gratificante também. Vou levar a Maria Joaquina para o resto da minha vida e vou ter orgulho de falar que quando eu crescer, eu fiz a primeira Maria Joaquina brasileira e que eu fiz Carrossel aqui no Brasil. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu amei ter feito a Maria Joaquina, uma personagem, não diria vilã, mas que ela é racista, metidinha, esnobe. Mas até o final da novela, vamos ver se ela vira, pelo menos, amiga do Cirilo, né? Todo mundo torce por isso e até eu mesmo torço por isso. E por falar em Cirilo, né? O ator Jean Paulo. Como é que foi interpretar com ele esse mais de um ano de gravação e da novela? Ah, eu gostei muito de trabalhar com todo mundo, com o Jean, que é uma pessoa tão especial que eu quero também. Todos nós fizemos grandes amizades, verdadeiras amizades, tanto com o elenco adulto, elenco infantil, quanto com a equipe. E a gente vai, a gente virou uma grande família mesmo, os diretores, com a produção. Então, a gente vai levar Carrossel para o resto da vida. E por falar em shows, tem uma música suga que já virou sucesso. O hit entre a criançada, os adultos, os adolescentes. Que música é essa? Beijo, beijinho, beijão. Todo mundo conhece. Eu digo que virou, acabou virando chiclete na cabeça de todo mundo. Porque quando começa a cantar, não desgruda mais. Até eu, às vezes, me pego cantando lá. Beijo, beijinho, beijão na minha casa. Agora dá uma palhinha para quem está aí, Cátia, assistindo a criançada, as pessoas. E aproveita e faça um convite para o show hoje, às 4 horas, aqui em Uberlândia. Vamos lá. Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão. Todo dia tem um beijo na televisão. Eu gostaria de convidar todo o pessoal de Uberlândia e aqui perto da cidade de Uberlândia para vir para cá assistir o meu show. Vai ser bem bacana. Tenho certeza que todo mundo vai gostar para cantar junto comigo, fazer uma verdadeira festa. E venham para cá assistir, tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijão no coração de todo mundo. Obrigada pela oportunidade.